Ai, que coisa mais chique, o Renan me deu um caminhão novo, era só que top, pesada! Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19, hoje trazendo pra vocês o episódio 10, no Mingão, todo mundo esperando pela comidinha, pelo almoço, é agora, né? E, ô Renan, cara, que caminhão lindo que você foi me dar, cara, eu adorei esse presente, mano, na moral, muito top! Você gostou? Curtiu? Eu curti, mano, tá muito legal, até a galera já pode deixar a hashtag Mercedão, que esse aqui foi um presente que o Renan, que o Renan me deu, Mas o que a Carol tá fazendo em cima do telhado, rapaz? Oxi! Oxi! Ela não apareceu, Renan! Uai, mas o que ela tá fazendo ali, homem? Como é que ela subiu ali? Uai, a Carol deve tá consertando as goteiras que tem lá em cima, né? Limpando a calha! Ah, é que entupiu esses dias, né, Fabinho? Ele tá limpando ali, boa, ele tá trabalhando, ele chegou trabalhando! Tá lá limpando, aí é bonito, hein? Só, Renan, a gente vendeu, então, mais um pouco da soja, foi também paga a dívida lá com o banco, E como prometido, hoje, então, a gente vai ter que tá indo atrás do rebô aqui pra esse caminhão, né? Que faltou, né? Sim! Mano, inclusive, eu quero falar uma coisa, mano, as formigas vão ter que se abaixar aqui, rapaz? Porque o menininho tá colado no chão aqui, mano! Tá, tá abaixão, até vou deixar a luz baixa aqui ligada, porque agora eu tenho o Xenon, né? Eu tô chique aqui nessa fazenda! E, Renan, assim, você pediu feedback pra galera, e eles falaram pra gente tá colocando uma caçamba, mano! Caçambão? É! Vamos colocar caçamba mesmo, então? Vambora, então, mano! Vamos pôr uma caçamba! E quem sabe, pra frente a gente não pega um bitrenzão top também pra ele, mano! Então vamos lá na loja, Renan, não sei se você vai vir junto com o seu, mas vamos lá na loja! Chegando lá na loja, a gente faz essas mudanças! Até se a Carol quer pegar algum veículo hostilitário do lado, pode ficar à vontade, Carol! A gente tem nossos carrinhos de puxar ovo, né, Renan? Vou lá, então, vou com a minha scanner, né, mano? Tá, tem que andar com a menina, né? Ó, uma pergunta, dá pra regular o retrovisor desse caminhão? Esse aqui eu acho que não, né? Ah, dá sim, ó lá! Dá sim, mano! Ó lá, que massa! Olha a Carol atrás de mim! Oiê! A Carol tá ali atrás com o carrinho descorta! Vamos lá, galera! Vamos lá na loja, então! Lembrando que a gente vai pegar a caçamba normal, a gente pretende fazer um upgrade com o decorrer da série, tá? De tá colocando, sei lá, uma caçamba dupla, como é que fala, Renan? Um bitrem? Um bitrem, né? Então, acho que, por enquanto, vamos pegar uma simplesinha até pela questão do preço, porque, rapaz, esse caminhão que saiu caro, se eu não me engano, saiu mais de 400 mil euros, mano! Foi muito caro, né, Renan? Foi caro demais, mano! Ô, mas... Olha aqui, mano! Você tem que pôr de ré! Não, aí não! Ah, tem que pôr de ré, homem! Tem que pôr de ré, homem! Renan, olha o canto lá, ó! Olha lá! Capaz mesmo! Mas aonde? Mas a gente chega aqui como? Capotando, né, mano? Você percebeu uma coisa, mano? Que parece que o Mercedes é bem mais baixo do que a Scania? Uma mínima coisa, eu acho, mano! Eu acho que é mais baixo, mano! Bom, mas vamos lá, Renan! Bora lá, então, pra categoria lá da Farmicentro Sul! Então, o que a gente vai precisar estar comprando pra colocar a caçamba? Vamos comprar já a pronta ou vamos colocar aquela que acopla em cima? Ou vamos pegar aquela basculante? Aquela random? Olha o seguinte! Eu andei escolhendo aqui, galera! Então, eu acho que o que ficaria bacana aqui pro nosso conjunto ficar show de bola, Fabinho! Seria aquele reboque basculante de 79 mil! Mas não vai ser esse preço que a gente tem que configurar, né, galera? Ah, esse de 79 mil? Da random, então? Isso! Você tá vendo que ele é dois eixos ali, tá ligado? Ó, eu vou deixar você configurar ele, mas eu vou acompanhar os seus passos pra galera ver como que vai ficar, pode ser? Pode ser! Ó, primeiro, marca das rodas! Ah, põe a Speed? Speed? Isso! Pneu deixa padrão! Como que é? E tal Speed? Isso, é isso mesmo! Tá! Coloquei aqui, olha, ficou bonito essa roda, hein! Ó, vamos fazer o seguinte agora! Ah, deixa eu ver o que é mais aqui, que a gente pode tá... Põe a placa de cumprimento ou não? Cumprimento, tá certo? De cumprimento, essa não, né? Essa que eu vou colocar! Acessório na roda eu não vou pôr não, mas eu acho que não precisa! Se precisar, a gente põe depois! A compradora isso põe, porque a gente pode engatar uma... Futuramente aí, um... Como é que era um daquele... Daquele coisa que é... Rapaz, esqueci o nome! Um dolinho, tá ligado? Um dolinho, meu amiguinho! Ó, grátis laterais! Já pode pôr também, mete... Proteção, né? É muito importante ter, porque hoje em dia, se alguém sofre um acidente de moto ou algo do tipo, isso ali protege, não vai pra baixo do caminhão, né, Renan? Menos... Como que é mais seguro? Ah, pneumático, galera, eu acho que a gente não vai topando, por quê? Porque é uma dois eixos, então eu acho que não precisa, não vamos pôr! E outra, a gente vai ficar pouco tempo com ela, logo vai ser substituída por um melhor! Ah, design do lameiro, põe um saião! Pode meter um saião no bicho aí! Pra dançar umas vaneiras de novo? Vamos dançar umas vaneiras! Ó, na questão da cobertura, dá um clique pra direita! Um pra direita! Random! Na verdade, é! Deixa eu ver aqui! Tá! Só uma pergunta, a cor desse reboque vai ter que ser da mesma cor do caminhão, né? Você já selecionou a cor dele? Já sei tudo certinho, ó! A cor da roda! Vai lá e acha que tem escrito white! Tá perto daquele main blue ali! Perto do laranja ali, do outro ali, tá ligado? Perto, aqui pra mim, tem o black metálico, o próprio white, o white mesmo... Ah, tá! Achei aqui embaixo o white! Eu acho que deve ser esse! O white não significa branco em inglês, né? Certo? Isso! Cor do chassi deixou normal, cor do paralama também... Cor principal, o que seria essa cor principal, mano? Vamos dar uma olhadinha aqui! Tem que ser a cor do caminhão, mano! Que cor que você deixou o caminhão? Aí, ó! Que cor que você deixou o caminhão, Renan? Branco! Deixou white! Mano! Ele deixou tudo white? Pera! Essa cor da roda é crome, tá? Ah, tá! Eu também achei! É o cromado, a roda... Isso! E o caminhão, a caçamba, vamos deixar white que você colocou a cor do caminhão white! Isso, isso, isso! A cor do chassi, vamos deixar padrão preto ali, não vamos mudar nada! Entendi! E tá pronto a sua coisa aí, mano! É isso aí! Vamos ver, compra ele aí pra mim, compra ele pra mim, então! Compra aí que já vamos estar coplando, vamos esperar que vai... Ah, que bonito que ficou, cara! Vai combinar! Vai ficar um conjuntinho muito bom, mano! Ó, vamos engatar aqui, vamos engatar! Engata lá, vai! Deixa eu engatar aqui! Engata do menino! Pode deixar o eixo erguido, né? Só com o peso depois de uma baixada, né? É, só com o peso! Vamos lá, vamos estar coplando agora, galera, o nosso novo caçambão! Já coloca a hashtag caçamba! Não lembro se eu coloquei a hashtag nesse vídeo, Renan! Lembrando que no domingo é apenas um vídeo! Então, galera, nossa meta de 1.700 likes pra amanhã, na segunda-feira, tá saindo três vídeos pra vocês, Renan! Eu acho que amanhã vai ter coletadeira nova, hein, velho! Mais uma pra frota! Será, mano? Não esquecei ainda, vamos ver! Fique! Se inscrevam no canal, cliquem em inscrever-se pra não perder nada, beleza? Siga também no Instagram, que é pauleira, rapaziada! Só vai! E olha, Renan, nosso conjuntão, nossa nova caçamba pro Mercenão aqui, ó! Ficou bonita, hein! Olha! Curtiu? Ó, vamos baixar o eixo pra ver! Nossa! Olha! As formigas vão ter que se abaixar, velho! Ó, uma dica, ô Fabinho! Essa caçamba aí, ela cabe 40 mil litros, se eu não tô enganado, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui! Mas tá ótimo, velho, tá ótimo! Vamos lá já encher ela, Renan, vamos encher de sojão! Cabe 40 mil litros, mano! Bom, vamos ver o que a Carol achou! Carol, dá uma nota aí pra esse conjunto que o Renan fez! Até a Carol não tava no último vídeo aí, galera! Mas ó, seguinte, Carol, o Renan me deu esse Mercedão, tá? Ele comprou o Mercedão Actos! Cara, o Renan deixou ele tudadão, ficou top, então? Renazão, nota 10, ó, Renan! Tem que pedir pra galera agora deixar a nota também, né, mano? É, vai ser a nota de 24 a 69, galera! Comenta aí! Beleza! Qual que vai ser a nota? Beleza! Não, não vou nem falar nada, né? Vamos deixar o Luiz baixo aqui? É, ué, o Luiz, deixar o Luiz baixo! É, o Luiz baixo! Ó, mano, o meu segundo nome... Eu acho que a galera não sabe, tá ligado? Aqui no canal me conhece por Fabinho, mas o meu segundo nome é Luiz, mano! É Fabiano Luiz, tá ligado? Fabiano Luiz Grunitzki! É isso aí! Esse sobrenome lindo e bonito que se dói! Caramba, mano, mas ficou linda esse conjuntinho, né, velho? Nossa Senhora! Vamos inaugurar, Renan, bora vender o sojão pra inaugurar aqui, rapaz? Deixa eu encher o meu lá! Eu vou pegar meu reboque aqui! Minha prima tem o sobrenome quase igual, Granzinski! Quase igual, velho! O meu é Grunitzki! Lá no Paraná eles falavam Grunitzki! Não sabia falar o sobrenome! Ó, Fabiano Grunitzki! Grunitzki! Tá ligado? Vamos tá abaixando aqui o o eixão, não esquece, mano! Tem? Debaixar o eixo... Verdade! Isso que eu quase esqueci! E, velho, que lindo que ficou essa cor, mano! Parece um branco... Tipo aquele branco gelo, tá ligado? Ah, ficou bonita, né, mano? Ainda mais que você se rodou, né, hein? Ficou muito lindo, Renan, é sério! A Carol tem que te dar um beijo depois dessa, velho! Na moral, mano! Ah, louco, hein? Que hora? Mais tarde? Nossa, velho! Ficou muito massa, velho! É sério, velho! Vamos lá, então, Renan! Onde que tá pagando será bem? Você já tá com o seu caminhão carregado? Tem que carregar? Já tá carregado aqui, mano! Eu deixei pra onde ir pra gente vender! Bora pra transportadora Terra, Renan! Lá que tá pagando bem! Agora vambora, vambora, então! Transportadora Terra! Você sabe onde é que é? Mano, deixa... É pra lá, mano, ó! É pra lá que eu vou! É pra lá que eu vou! Amor, vambora! Bora, Carol! Vem escutar nós aí, ó! É o carrinho do uvo! Ô, Xenonzeira, rapaz! Vem iluminando tudo ali! Quer que eu desligo o Xenon, rapaz? Não, deixa ligado, mano! Tá ligado? Rapaz do céu! Vamos lá, então! Vamos de comboio, galera! Como prometido, o Renan se piscando a 130... Eita, tá vindo o cara aqui! Vai pra lá! Espere eu passar! Tá vindo o caminhãozinho do concreto! Opa! Eita, passou! Mas vamos lá, galera! Comboiozão, o Xenonzeira 113 e o novo Mercidão Actors! Eu nem sei ainda o modelo dele! Mas é o 2546! Rapaz, quase que não é capota a Xenonzeira agora, homem! Aqui tem aquele ditado! Não é capota, mas não breca, né, filhão? Vamos dar uma lubrificada na goela aqui no meio do vídeo, ó! Mano, será que é por aqui? Deixa eu olhar! É, uai! Ou não? Não! Pera! Não! Não! Renan, eu acho que nós temos que seguir reto por aqui! Ou tem alguma estrada por aí? Vê se tem alguma estrada por aí! Tem uma estradinha que sobe aqui, mano! No meio da floresta aqui, parece! Vamos lá ver! Se tiver, não é vai! Mano, não vai passar no meio da floresta, mano! Mas tem estrada? Tem estrada? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Mano, tem uma estrada aqui que é bem complicada, mano! Não, se tiver estrada, a gente vai! Senão a gente vai ter que fazer a volta lá por cima, ó! Passar lá pelo sítio, tá vendo? E chegar na transportadora terra, velho! Nossa, olha esse local aqui, mano! Ah, bora, bora! É, dá pra subir, mano! E se acha que dá pra passar, eu só vou ligar a luz aqui e vambora! Vai, vai! Sobe aí, sobe aí! Mano, eu não sei se é por aí, mas dá pra subir por aí, ó! Deixa eu passar aqui, vamos só ver se é o caminho aqui, peraí! Dá uma olhada aí pra você ver! Olha no mapinha aí! Deixa eu dar uma... Peraí! Na real, velho... Aí vai descendo essa estradinha aqui embaixo aqui, tá ligado? Renan, na real, essa estrada, a gente vai parar aqui no campo 14, velho! É, é verdade! E a venda é ali, mano, ó! E a venda é ali na frente! O que a gente pode fazer, mano, é a gente pegar e fazer a volta lá por trás do sítio! Voltar a estrada lá! Deixa eu pegar aqui o meu caminhão, vamos voltar! Vamos fazer a volta que a gente veio pelo local errado, Renan! Vamos ter que dar um rézinho aqui! Caramba, galera! Já estamos errando tudo aqui, até porque a gente não joga aqui também, né? Há muito tempo, né? É, é um mapa novo, velho! É, não tem nem o que fazer, não! Entre aspas! É o mapa do Farm 2013, pra quem não sabe! Deixa eu só dar um ré aqui e esperar! Vou cuidar pra não puxar ali no carrinho da Carol! Dá um ré! É, eu vou lá pra estrada! Eu vou de reta lá na estrada! Eu vou pegar o asfalto, Renan! Nós vamos ter que subir ali por cima, ó! Tá vendo a gente que tem a loja ali? Nós vamos ter que passar pela frente da loja, escostear aquela estrada que passa lá pelo... Pelo campo número 3 e descer, tá vendo? Tá, então você vai no GPS aí que eu vou atrás de você, então! Tá, fechou! Eu já conheço mais ou menos essa estrada, mano! Que a gente foi vender uns grãos lá! Na verdade, eu fui, né? Sozinho lá, vender uns grãos! Mas é! Mas esse hominho vive pegando os grãos, hein! Pô, eu tô bom no ré, rapaz! Tá qualificado! Chega aí, Renan! Posso ir indo? Pode ir! Ó, o caminhão usou passando ali um fardão! Aguanta as pontas que aqui tem uma descidona, ó! Que tem que puxar o freio motor! Vamos ver se dá pra passar por aqui, Renan! Não sei, mas eu acho que dá! Vou entrar aqui, mano! Dá pra passar por aí? Espero que sim! Mas acho que dá sim! Dá, dá! Vem! Pode vir que é sucesso, mano! Pode vir que é sucesso! Eu não sei se você lembra do BGA! Até quero fazer um comentário agora aqui, Renan! Lá no BGA! Foi quando... Você lembra quando o Dudu Moura fazia série nesse mapa? Anos atrás? Teve uma vez um caminhão pra ele no 1620, que eu editei pra ele, mano! Aquela vez ele tinha mandado um salve pra mim, velho! Foi, eu acho, um dos dias mais felizes da minha vida, mano! Quando que eu tava começando o canal, tá ligado? Nunca vou esquecer desse dia, velho! Na boa! Ó, vamos virar a esquerdinha aqui, galera! Olha esse dono aqui, velho! Mano, vem na banguela! Vem na banguela, fião! Na banguela? Você só deixou na banguela que a Scania vai sair voando, homem! Olha essa curva! Ali na frente é o que, velho? Na banguela, mano! Olha isso! Então, mano... Será que é pra cá o caminho certo agora? Vamos ver! Agora a gente segue reto aqui no asfalto... E depois, lá no finalzão do asfalto, Renan, a gente vira pra esquerda, mano! Acho que é isso, mais ou menos! Vamos embora! Eu tô pisadão aqui, fi! Pisa aí! E se a galera estiver escutando uma lixadeira de fundo do meu vizinho, tá? Não se preocupe! Vambora, Renan! Eita, pega! Olha a Scania no centro da jaula, moleque! Vai, segura agora! Segura aí que agora a gente pega a esquerda aqui, ó! Pra lá é o porto e pra cá é a construtora terra, se eu não me engano! Não é a construtora que você fala? Tem outro nome aí, Renan! Agora me fugiu o nome aqui, rapaz! Mas eu sei que tem uma venda! Sabe onde quer, Renan? Não é transportadora terra, não? É essa aí mesmo! Você falou construtora terra, mano! É, eu falei errado! Construtora... Ah, não, velho! Não, na moral, mano! Construtora terra, Fabinho! Construtora terra... Essa daí foi boa, hein, velho! Ali, ó, Renan! Aqui em cima, pô! Aí, finalmente chegamos, galera! Depois de tanto super-dipo no mapa... Será que tem que subir aqui, velho? Não sei não, mano! Será que tem? Vamos ver! Mano, eu acho que tem, hein! Tem que subir aqui, velho! É aqui mesmo, mano! Vende no trem! É no trem, mano! Eita, agora deu uma... Tem como sair um pouquinho mais pra frente? Tem, tem! Ah, é que a sua vascula, né, mano? É, a minha vascula! A minha eu tenho que mudar aqui! É no trem, velho! Mais pra frente? Mais pra frente? É, eu acho que sim, né? Deixa eu tirar a lona aqui... Opa! E o dinheiro tá como, velho? Olha o dinheiro subindo, Renan! Olha lá, ó! Aí, ó! Tão vendendo, filho! A minha tá quase viva-vinda! Olha o jeito do Mercedão, rapaz! Vasculando! Olha que coisa linda! É bonito, né? Ô, enquanto você vai vendendo aí... Eu já vou descendo aqui, tá? Tá! Aqui é 50 mil litros, né, mano? Tem 10 mil a mais que aí! Véi, o dinheiro que a gente vai ganhar... Eu acho que já vai dar pra comprar a coletadeira nova, hein, Renan? Sim, mano! Rapaz do céu aí, ó! Que LED mais! Deixa eu só ir lá pra frente, enquanto o Renan descarrega lá! Vou te esperar ali na saída, tá, Renan? Beleza! Já terminei aqui, meu bom! Nossa! 144 mil a gente ganhou, velho! Vamos descer aqui agora, galera! Na cautela! Ganhamos bem, hein, Renan? Sim, claro, mano! 144 mil? Só já que mais paga! Pesada! Tá, no vídeo de hoje, então, compramos a nossa nova caçamba! A gente já veio vender aqui aquele soja das últimas coletas nossas, né, Renan? Lembrar que a gente tem o campo 17 ainda pra estar colhendo, que lá ainda não foi mexido, né? Só foi adquirido, né? Você lembra? Sim, tem que mexer lá! E o que você tem a dizer aí sobre essa nossa nova aquisição, Renan? Dessa nossa caçambuna, White? Rapaz, eu acho que ficou linda demais o conjunto, hein, mano? Você tá doido, hein? Curtiu? Aham! Mas espero que a galera tenha curtido! Lembrando, quem for novo no canal, se inscreva! Aperta no botãozinho inscrever-se pra não perder nenhum dos nossos vídeos! Sigam também a gente no Instagram, todos os links na descrição! E, Renan, hoje no domingo, quantos vídeos vai sair lá no seu canal? Mano, normalmente sai três! Então, eu acho que vai ser três, mano! Exato, lembrando que aqui no meu canal é apenas um hoje, mas amanhã vai ter três! Então, metinha de 1.700 likes! E é isso aí, galera! Aquele abraço, fique com Deus! Valeu! Família Coisa Gamer, tamo junto! Valeu, Carol! Valeu, Renan! Fui! Até mais! Falou! Fui!